Oi gente, tudo bom com vocês? Pessoal, vamos fazer um convite pra vocês, né mamãe? É isso aí galera! Da festa de Halloween! Então pessoal, vai ser no dia 31... Às 17 horas! A gente ainda está na dúvida se vai ser calmo ou em live, né mãe? É isso aí, então estamos convidando você, a sua presença é importante para nós. Vai ter o que minha filha? Sorteio de pet. De ovos. Poções. E a gente vai ter cinema. A gente foi construir um cinema, não foi mamãe? Foi! A casa da Letícia tem cinema galera. Vamos ir para de casas? Vamos, vamos ir para de casa aí. Não sei se vai dar muito certo ou não, porque o pessoal não deixa a gente entrar nas casas. A gente vai lá... Ah, dinheiro, Letícia, pega teu dinheiro. A gente entra nas casas, o pessoal fecha todinha a porta da nossa cara, não deixa nem a gente curtir. Vamos lá, né mãe? Vai de casa. Sim, vamos lá galera. Peraí, deixa eu só ver uma coisa. O que que você quer ver? Ah, desfraga, desfraga. Então vamos lá! Vamos, eu estou aqui com o meu pet. Peraí, olha só a galera aqui. É... A peraí, menina, está pedindo troca. Está pedindo troca? E ela quer dar um... Um... Unir. Que voa e monta. Ah, mãe, prefiro o cisne. Ah, então tá, vamos lá. Então vamos, 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 vamos. Cadê você? Estou aqui. Ah, então vamos lá. Ah, minha filha, pega teu carro. Vamos, vamos de carro. Vamos, por favor. Tá, deixa eu pegar aqui. Aqui, entra. Tá, vou tentar ir. Opa, mas eu não consigo entrar. Será que você não está na minha família? Ah, não acredito, não me colocou como família, Letícia. Falar sério. Tenta aí mais. O que você está, então? Tenta aí mais. Não, não vai, 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 não vai. Não consigo entrar. Não consegue. Ei, não, não me deixa, não me deixa, não me deixa. Olha só, ah, que bonitinho, né, deixando a mãe pra trás. Não pode, vem cá. Vem, vem, eu não consigo. Deixa eu ver aqui na família. Criar de família. Ah, eu acho, sabe o que acontece? Que esse carro só dá pra um. Eu vou pedir troca agora pra você. Por que troca? Só de raiva. E eu vou trocar com nada. Nada? Tu aceitou? A senhora aceitou. Eu aceitei. Eu não quero trocar nada contigo, eu estou com raiva. Não dá pra mim entrar nesse carro. Só dá pra fazer comércio? Peraí, deixa eu pegar o carro balaninho. Ah, pega o carro balaninho, porque isso aqui só dá pra um. Será que só dá pra um? Por que só dá pra um, tá? Eu vejo pessoas usando ele e tudo. Eita, o menino tá querendo fazer troca comigo de novo. Tem o carro balaninho aqui. O menino tá fazendo troca, eu não quero o menino trocar. Ah, agora a menina veio aqui com a gente, a Coralina. Agora eu vou subir, ó. Agora só tem a menina que não sabe dirigir. E agora? Agora? Só pior do que tu. Vamos, Letícia, vamos. Vamos, bananomóvel. Olha o bananomóvel. Ih, não é mais bananomóvel, é... É rasteiro, bananomóvel. Arrasteiro móvel. É rasteiro móvel, Letícia. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Tu é melhor do que eu. Vamos parar aqui logo? Bora. Vamos, vamos, vamos aqui. Quem é esse aqui? É um hotel? É. Vamos tentar entrar nesse hotel? Ah, esse pessoal não tá deixando... Tá fechado. Ah, sabia. Eu sabia, mas aí é o certo. Você não quer que ninguém entre na sua casa e você deixe fechado. Agora a porta tá aberta, tá escancarada pra gente entrar. E aí o pessoal, a gente entra e o pessoal fecha na nossa casa. Olha, essa aqui é igual a tua, ó. É. Olha! Olha! Ah, começou a construir agora, filha. Porque é enorme essa casa aqui. E olha, eu vou aqui no cinema. Bora ver como tá o cinema? Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, galera. Ver como tá o cinema. Olha! Acho que ela tá no clima do Halloween também. É, ela tá fazendo até o cinema. Mas vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Tá dando spoiler. Vamos, vamos, vamos. Vamos sair, vamos sair. Ah, não. Eu vou ficar um pouquinho rapidinho aqui, Letícia. Você vai olhar se tem alguma outra casa? Dereck, deixa eu ver se tá aberto esse Dereck. Vai, eu tenho que usar o nome. Olha, bonita a casa aqui dela. Oh! E deixa o Dereck aqui, mãe. Vai aí, vai aí que eu já tô indo. Vai. Tá, deixa eu entrar aqui. Olha, gostei dessas coisinhas. Tem na sua casa, mãe? Tem, né? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Ah, fechada. Ah, poxa vida. Eu não falei pra ti, Letícia, que o pessoal não deixa a gente entrar. Mas eu até gostei. Olha aí aqui, ó. Até gostei que a menina deixou a gente... A menina, sei lá, a menina, deixou a gente ficar lá na casa. A menina, parece. Olha aqui. Oh! Olha! Gostei! Já tá na decoração de... Letícia. Já tá na decoração de... Natal. Natal. Virou DJ. DJ. Vamos, vamos logo. Vamos logo embora? Vamos logo embora? Vamos. Pra próxima. Vamos pra próxima. Vamos finalizar, minha filha? Vamos. Na última? É. Vamos lá finalizar, porque a gente já entrou em duas casas, ficaram legais na casa, né? O pessoal tá no clima de Natal. Mas é pior, né? O Natal tá bem aí, já batendo na porta. É. No bloco das comidas. Rabanada! Eu amo! Deixa eu pensar. Panetone. Panetone, hein? Panetone, hein? Panetone, né? Panetone, né? Panetone, né? Oh! É a máscara, né, minha filha? É. Oh! A recepção. Ei, ei! A gente veio aqui fazer uma hospedagem, pagar pela noite. A gente vai ficar aqui. Não, não é noite não. Alguns minutos. Vamos lá, minha filha. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aqui tem piscina? Tem. Vamos lá pra piscina, filha? Vamos. Vamos lá pra piscina. Uh, tu fica aqui sentada e eu vou tomar um banho de piscina. Pode ser? Ok. E aqui a gente vai terminando o vídeo. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Venha participada com a gente na festa do Halloween. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Pessoal, hoje vim gravar pra vocês mais um vídeo de Roblox. E eu estou aqui, a gente quer, a mamãe. Oi. E nós estamos aqui no Adopt Me. Uhul. Para dar um aviso muito especial pra vocês e invadir de casas. Qual é o aviso, filha? Aviso que a festa de Halloween vai ser no dia 31, às 17 horas. O que vai ter, minha filha? O que vai ter? Conta aqui. Sorteio de pets, poções, ovos, cinema. Vai ser muito legal. Vamos lá invadir de casa pra ver como é que estão as casas, minha filha. Aham. A mamãe vai começar do zero. Ela tava falando também. Ela tava falando também. Isso não é local de fazer. É por... E aí A mamãe vai começar do zero. Obrigado.